Oh, querido esposo, o que diz a carta? Oh, querida esposa, é algo terrível! Dá tempo de eu ir no banheiro? Sai daí! Vai lá pra trás! Vai lá pra trás! Continua. Ah, outra vez! Oh, querido esposo, o que diz e o que diz a carta? Oh, querida esposa, é algo terrível! Isso aí você já disse! Oh, pronto! Vai lá pra trás! Sobe daí! Sai daí! Continua. Outra vez! Oh, querido esposo, o que diz e o que diz a carta? Oh, querida esposa, é algo terrível! O que é? Oh, é algo terrível! Tem que me dizer o que diz a carta! Eu já sei! Oh, é algo terrível! Mas o que é tão terrível? Eu me esqueci o que diz a carta! Por que você não lê? Porque me deram um papai em branco! Olha, ela diz que o vilão vai roubar a nossa filha! Ah, sim, 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 sim! Ela diz que o vilão iria roubar a nossa filha! Oh, e agora, quem poderá me defender? Oh, e agora, quem poderá me defender? Chaves! Já! Já! Puxa, Chaves, você caiu igualzinho o Chapolin com o Lourado! É que eu caí de verdade, tonto! Oh, e agora, quem poderá me defender? A sua avó! Chaves, presta atenção! Você tem que dizer eu! Isso eu não quero! Lembre-se que depois vai ganhar uma torta de presunto! Quero! Oh, e agora, quem poderá me defender? Eu! O Chapolin Colorado! Não, contávam com a minha astúcia! Agora! Que bom que você chegou, o Chapolin Colorado! Imagina que... Imagina que... Imagina que... Imagina que o quê? Imagina que eu esqueci disso também! Seu tonto! Ai, Chapolin Colorado! Imagina que o vilão vai roubar a nossa filha! O vilão é o malfeitoso! Não, é o malfeitor, não é malfeitoso! Isso também, malfeitoso! É o Kiko que vai fazer! Isso, 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 isso! É, e nós sabemos que o Kiko está bastante mal feito! Olha só, eu estou ouvindo, hein! Silêncio, silêncio, silêncio! Minhas anteninhas de vinil estão detestando o inimigo! Temos meus bons! Muito bem, Chaves! Igualzinho o Chapolin Colorado! Que bom que eu sou! Não se mexa, tesouro, não se mexa! Chega aqui, Kiko, no banque, palhaço! Vamos lá, você tem que roubar a minha filha! Já? Já! Peraí, peraí! Peraí, peraí! Estão roubando a filha de minhas estranhas! Que bem o Chapolin Colorado! O que houve com o Chapolin Colorado? Ele vem já, já! Ele foi no banheiro! É o fim da picada! Bom, ainda tem mais! Agora sim, ele está vindo aí! Puxa, dá pra lá, gente! Ó, e agora? Quem poderá me defender? Alguém viu por aí minha maeta biônica? Ah, sim! Então você veio aqui para tirar minha menina? Sim! Sim! Olha ele! Olha ele! Olha ele! Foi sem querer querendo! Não ligue para ele! Perdão, Chapolin Colorado! Agora bata no Kiko! Não, não se chama Kiko! Chama-se Melchior! Melchior? Sim, na verdade ele se chama Kiko! Mas aqui na comédia se chama Melchior! É isso, Chiquinha! Na comédia não se chama Melchior! Se chama Malfeitor! Isso, isso, isso! Toma! Mas com o que eu bato nele? O que eu bato nele? Ai, minha maeta é uma maeta biônica! Pega aí, já vem! Mas como isso é uma comédia, vai me bater de mentirinha! Chaves! Não contavam como ia esquecer! E tudo por causa da sua boneca! Devolve, por favor! Obrigada, Chaves, dá ela aqui! Não, 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 só... Não, Chaves, ela é da Pops, dá aqui! Não, pera, pera, não, julguei, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Espera aí! É assim? É assim? Vem cá, agora! Vem aqui! Fiz isso de propósito, não é? Sim, idade! Como idade? Por que a senhora quer? Não, mistura, vem! Sua mente, assim! Desse jeito não pode ter festa de boa vizinhança, porque boa vizinhança significa os vizinhos se dando bem e se entendendo e não brigando. Mas amanhã mesmo vai continuar a festa da boa vizinhança e aí sim vai estar muito bonita, sem briga, sem nada e além disso vai continuar a festa com a Chiquinha, comigo, a dona Florinda, o professor Girafales, o senhor Barriga e todos, vai ser muito bonita. Não fiquem tristes porque na verdade todos aqui na vila se dão muito bem e nada melhor do que uma boa vizinhança, não é verdade? E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma